Coisa linda, como é que vocês estão? Como é que está em casa? Tudo bem? Vamos de comprinhas Shen, hoje eu vou mostrar as minhas últimas comprinhas Estão tudo atrasado, né? Porque já faz um bom tempo que eu não gravo comprinhas da Shen Chegou muitas coisas e aí eu não gravei mais, então Olha o tanto de coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje Olha isso, tudo roupinha Deixa o like, se inscreve no canal se você gosta de comprinhas Se gosta da China, da Shen, Shopee, AliExpress, Wish Embora eu só ando comprando mesmo na Shopee e na Shen Então se você gosta, tem playlist aqui com bastante vídeos, tá? Nesse tema E bora começar com vocês repararem, eu estou no estúdio Estou trabalhando, por isso que eu não estou com essa toda produzida Porque eu sempre trabalho de máscara e toca Então eu não faço maquiagem porque isso é tudo sujo, né? E o barulho, né gente? Vocês vão ver uns barulhinhos de moto, passando, caminhão, carro Porque a rua que eu trabalhei é bem movimentada Relevem, foquem nas... Vou começar com essa blusa que por sinal Por sinal, eu peguei ela hoje no Correio Busquei umas coisinhas hoje lá E olha que blusa linda, gente Eu comprei ela pensando no ano novo Tá? Que eu vou passar de saia longa Tá? Aí também eu vou mostrar pra vocês Ela e uma sandalinha bem baixinha Porque nós vamos viajar, o lugar que nós vamos é bem tranquilo Então assim, não precisa de nada glamuroso, sabe? E olha que blusinha linda Ela é de uma manga só Olha só Aí a longa aqui, ela tem esse bufantinho aqui Que eu achei coisa mais... Olha esse tecido, que tecido bom É um tecido grossinho Que eu também fiquei meio assim Porque é calor, né? Final de ano Mas assim Como vamos usar à noite Pode ser que dê, né? Ó Já experimentei ela Ficou linda no corpo Mas eu vou estar deixando pra vocês Vídeozinho com as roupas no corpo, tá? Dessa vez eu vou gravar com as roupas tudo no corpo Linda, né, gente? Achei ela muito perfeita Perfeita demais Ela ainda fica bem coladinha no corpo Bem bonita Eu adorei Foi super baratinho também Vou deixar no preço pra vocês aí embaixo Busquei hoje no correio essa calça Inclusive eu comprei junto com essa blusa Eu amo esses tipos de calças na Shein Porque elas são super confortáveis E vestem muito bem Que são essas calças meio leg Sabe? Fininha Essa daqui eu achei a coisa mais linda Também já experimentei Já coloquei no corpo E olha, gente Que linda essa calça Ela é assim, ó Fica bem coladinha no corpo, ó É um tecido grossinho Eu acho ótimo Os tecidos da Shein São ótimos, gente, ó Um elástico bem bom Ela fica bem cintura alta, sabe? Fica lindo no corpo, gente Com crópede Fica lindo, lindo, lindo Eu amei esse meu tamanho aqui Na verdade, os meus tamanhos da Shein Ou é SS ou é XS Tá? Um dos dois Esse daqui é XS Tá? Que você vê aí um P, um PP Não sei Eu comprei assim porque ela estica, né? Então eu sempre compro P ou PP Essa saia que eu vou mostrar pra vocês É a saia que eu vou querer usar Com aquela blusa que eu mostrei pra vocês agora, tá? Com a blusa no final do ano Seria Essa saia longa Olha, ela é longa Ela é uma saia tipo Três Marias Ó Mas ela é longa Coisa mais linda Com elástico muito bom também Essa estampa maravilhosa Olha que linda Ela tem um carimento bem bonitinho Bem gostosinha, sabe? Também ia ficar Também ficaria lindo com o croppede branco Pro ano novo Nossa, gente Tô muito empolgada com essa saia Dá pra usar ela de várias formas Eu adorei Todas as comprinhas que estão aqui Eu comprei na promoção Relâmpago Todas Então foi tudo super baratinho Assim Nós temos aqui uma saia preta Que eu tô usando muito por sinal Gosto muito dela Deixa eu subir mais um pouquinho Assim Gosto demais Ela é muito linda Ó Ela tem um tipo de uma renda Tá vendo? Essa renda aqui por baixo Por cima, aliás E ela é assim, ó Ela é tipo uma saia Não é longa Mas ela é um pouquinho abaixo do joelho Sabe? Quase na canela, assim Aí ela é transparente Essa parte de baixo Tá vendo? Tem uma franjinha aqui, ó Lindíssima Essa saia fica linda no corpo Ela fica bem coladinha Na parte de cima, sabe? Fica muito bonita no corpo Gente Não fica marcando tanto Por ela ficar colada Ela não fica marcando Por conta da renda O tamanho dela é S Tá? É um S Então é isso mesmo S S é P XS é BP Uma coisa assim, né? Então isso que vocês vão ver aqui É só nessa numeração, tá? Essa daqui é S É o Pzinho Muito maravilhosa Essa saia Eu uso bastante pra ir pra igreja Uso bastante como uniforme Também pra tocar por aí Ah, eu comprei dois tutianos na Shein Fiz esse teste, né? De lingerie Eu sempre vejo lingeries maravilhosos na Shein Fico doida pra comprar Aí eu comprei dois tutianos Que por sinal vem juntos É... Casadinhos, né? Duas peças Olha só Veio assim Eu achei ele maravilhoso Veste muito bem no corpo Tá, gente? Achei ele lindo Vou deixar aí um videozinho assim pra vocês Uma foto Porque esse o Tia não vai aparecer no meu peito mesmo Ele é de renda Tem meia taça aqui, ó Muito lindo Fica bem firme, sabe? Porque é largo essa parte aqui das costas Olha Eu achei maravilhoso Veio essa coisinha aqui Meio begezinho E veio branco Mas é o mesmo modelo Tá? Veio os dois Ó o branco Muito bonito Já usei todos Maravilhoso Olha que renda bonita Mesmo modelo Olha Eu amei, gente Compraria muitos outros Sutiãs Na Shein Porque são maravilhosos Tá? Todos que estão aqui São lojas da China Só tem um produto De loja brasileira Que ainda veio errado Vou mostrar pra vocês agora Comprei Eu comprei A peça que eu paguei Foi por essa Tá? Comprei pra Emily Pra ela usar agora No final do ano Na... Na... No musical de Natal Que vai ter na nossa igreja Uniforme é blusa branco E saia preta, né? E eu comprei essa blusa Pra ela O que que veio pra mim? Uma saída de praia Olha isso, gente O que que veio? Linda! Saída de praia linda Tá? Ó Eu tenho aquele Bufantinho Aqui na manga Vou deixar um vídeo Aí uma foto Pra vocês verem Fica bonito no corpo Mas, gente Não foi isso que eu pedi Não foi isso que eu paguei Entendeu? Vou devolver? Não Porque eu vou usar ela Sabe aquele produto errado Que pode dar certo? Eu falei pra Emily Mas quer que eu troco ela? Não, mãe Pega pra você Esse daí Depois a gente compra Outra blusa pra mim Nós vamos ter que sair Pra comprar outras coisas, né? Comprar a camisa Com o pai dela Então a gente vai comprar A blusa dela Mas, gente Pelo amor de Deus, gente Não foi isso que eu pedi A senhora Eu nunca compro Em loja brasileira Na Shein Nunca Quando eu compro Venho errado Mas tá bom Veio um errado Que eu até que gostei Fica bonitinha essa parte aqui Sabe? Dô certinho em mim Porque ela é tamanho P Então assim Vou usar ela Mas não foi o combinado Eu também busquei Hoje lá no correio Que eu achei ela linda Ainda não experimentei Não testei Vou testar agora Com vocês aí em vídeo Olha que bonitinha A gente é uma blusinha básica Assim, listradinha Tô muito na vibe Desse tom aqui, ó Meio terracota, sabe? Tô gostando bastante em mim E essa blusa Eu achei ela muito bom Tecido muito bom Ela estica Sabe? Ela vai ficar bem coladinha No corpo O tamanho que eu peguei Foi o S36 Muito lindinha Essa blusinha Pra usar com calça Cintura alta Sabe? Fica bem fofinho Ah, essa eu amei Essa blusa Foi a coisa mais linda Que eu já comprei Na Shein Sério É uma blusa branca Que eu também comprei Pra uniforme Né? Mas Nossa, tô apaixonada Nessa blusa A gente, ela veste Muito lindo Fica linda Fica linda no corpo Nossa A renda dela é muito bonita Olha só que linda Essa blusa branca Olha só Ela tem as mãos da bufantinho E toda na renda Olha que coisa linda, gente É muito bonita Aí tem o pulo Assim, ó O pulo fica coladinho E essa parte fica bufantinho Sabe? Gente, essa blusa É muito bonita Muito, muito, muito linda Vou fazer um videozinho Deixar pra vocês verem Eu tô apaixonada Nas roupas da Shein Gente, é uma qualidade Surreal Surreal Eu não compro mais roupa em loja Não compro mais roupa em loja Porque não sei o que te dizer Maravilhoso E tem essa calça preta Que eu tô usando muito ela Eu acho que vocês já me viram com ela Lá no Instagram É uma calça tipo Boca de sino Calça bailarina Não sei, olha Ela é preta assim, tá vendo? Eu não sei Eu não sei se eu já gravei vídeo Mostrando ela pra vocês Mas eu acho que não, ó Ela é basicamente Uma calça simples Normalzinha E aqui a barra, ó Tá vendo? Ela abre, tá vendo? Ela é uma boquinha de sino, assim Só que o tecido dela É uma delícia, gente É super molinho, sabe? Gostosinho, geladinho Dá pra usar no verão, no inverno Por ela ser preta Ela tem um tecido bem fininho Tô apaixonada Essa daqui também é um 36, tá? É o S Linda, 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 linda Fica linda no corpo Cintura alta Deixa o corpo bem bonitinho, sabe? Modelado Coisa mais linda Essa calça, gente Tô apaixonada nela Tô usando muito ela Tô usando que ela tá até suja Aqui, agora que eu vi, ó É que eu usei ela ontem Por aí, pra... Pro mercado Mas, gente, muito linda, tá? Muito maravilhosa essa calça Aquele que eu falei pra vocês No começo do vídeo Esses tipos de calça na Shein São sempre muito boas Essas calças fininhas, sabe? Que fica coladinha no corpo O tecido, o material É sempre muito bom Aí, ó Não sei se eu mostrei isso pra vocês Não me lembro Acho que eu mostrei, sim Essa blusa aqui, ó Que é um camisão Ó Tá escrito Be kind Your mind Mind Não sei dizer É um camisão bem grandão Que dá pra usar Ou só ele Né? Um shortinho por baixo Assim, em casa Quando você alguma coisa Ou com calça Também fica legal Eu achei bem bonita Essa blusa Fica muito bonitinha no corpo Bem despojadinha Pra ir pro shopping Pra ir pro parque Ela é bem comprida Em mim ficou basicamente Um vestido, né? Que eu sou baixinha Ficou linda essa blusa Eu adoro ela Eu uso bastante Como look casual, né? A última Que é um body Marrom Olha que linda essa cor, gente Só que ele é um bodyzinho Tá vendo que ele prende embaixo Ele é assim Um tecido muito maravilhoso Também estica, ó Que fica lindo no corpo, né? Porque estica Também é um S 36 Muito lindo Vocês percebem que os números 36 da China Não são tão pequenininhos Vocês perceberam? Eu acho que tem peças Que seria quase um M Aqui no Brasil Porque eles não são tão pequenos, não Esse daqui é um S Você veria fácil um M Aqui Porque ele super estica Né? Então Muito linda Fica linda no corpo Também já usei Fica bem modeladinho O corpinho, sabe? Ai, fica lindo Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Tô tentando ao máximo Trazer vídeo pra vocês na semana Pelo menos três vezes na semana Eu espero que vocês compreendam Esse meu final de ano Está sendo extremamente puxado Tô com muitas provas Muitas provas Muitos trabalhos pra fazer Hoje mesmo tem um trabalho Pra eu fazer Pra eu entregar amanhã Então assim, gente Fora aqui o trabalho Fora a igreja Fora a minha casa, né? Minha família Que eu tenho que cuidar Então eu espero que vocês Compreendam a minha correria Embora eu sei que vocês São muito compreensivas Mas dando estou por aqui Tô fazendo o possível O impossível Pra trazer pelo menos Três vídeos na semana Aqui no canal Deixe like se vocês gostaram Comenta aqui se vocês Fazem comprinhas na Shein A experiência de vocês No aplicativo Se vocês gostam Se vocês não gostam Essa semana inclusive Lançou uma loja Aqui em São Paulo Da Shein Foi uma loucura, né gente? Eu não fui Falei, não vou Prefiro comprar pelo site Porque foi uma muvuca só Mas tem uma loja Aqui em São Paulo Da Shein Tem uma determinada data Tem que pesquisar E bom Se vocês tiverem coragem e tempo Vão lá Deve ser bem bacana Depois vocês me contam como é Deixe like se inscreve no canal Tá bom, minha vida A gente se encontra no próximo vídeo Vai no meu Instagram Também tem bastante coisinhas Destaques Da Shein Que eu mostro coisinhas pra vocês Mostrando como eu faço comprinhas Então vão lá Deixa um coraçãozinho Na última foto E é isso, meu bem A gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui, tá bom? Beijão E até lá